Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada, o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino seu carinho e todo o bem que ela não faz. A saudade então aperta o peito, liga o rádio e dou um jeito de espantar a solidão. Se é de dia eu ando mais veloz e a noite todos os faróis iluminando a escuridão. Eu sei, tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, tô correndo ao encontro dessa estrada. Já rodei o meu país inteiro, como um bom caminhoneiro, peguei chuvas de ração. Quando chove o limpador pesquisa, vai e vem no parabrisa, bate igual o meu coração. Doido, termo doce do seu beijo, olho cheio de desejo, seu retrato no painel. É no acostamento dos seus braços, eu desligo o meu cansado e me abasteço desse mel. Eu sei, tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela, já pintei no para-chó com o coração e o nome dela. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Olha o horizonte, vou em frente, tô com Deus, tô contente, meu caminho eu sigo em paz. Eu sei, tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela, já pintei no para-chó com o coração e o nome dela. O nome dela. O nome dela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra que eu fui sonhar? Pra que eu fui querer? Pra que eu fui te amar? Eu deixei de lado os meus amigos, nunca mais joguei meu futebol Por nós dois corri tantos perigos, fiz chover pra te esconder do som Por você eu fiz tantas loucuras, que loucura foi essa paixão Que me transformou em uma fera, que não domina o coração Não deixa saudade matar quem te amou pra valer Desde quando vem e me fez Desde quando vem e me fez Você me ensinou a te amar, eu não vou te esquecer Desde quando vem e me fez Desde quando vem e me fez Eu deixei de lado os meus amigos, nunca mais joguei meu futebol Por nós dois corri tantos perigos, fiz chover pra te esconder do som Por você eu fiz tantos perigos, que loucura foi essa paixão Que me transformou em uma fera, que não domina o coração Desde quando vem e me transformou em uma fera, que não domina o coração Desde quando vem e me fez 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 A tarde te amou pra valer, desde quando vem me ver, desde quando vem me ver. Você me ensinou a te amar, eu não vou te esquecer, desde quando vem me ver, desde quando vem me ver. A tarde te amou pra valer, desde quando vem me ver. Você chegou assim, e se alojou dentro de mim. Fez e desfez no meu interior. E me ensinou o que é o amor, e agora vem dizer que eu preciso te esquecer. Pois tudo acabou, que foi bom quanto durou. Será que você não pode entender, que eu sem você não sei viver. Sou mais, mais você do que eu, é assim que te amo. Muito mais que a minha festa, é assim que te amo. Sem você não existo pra mim. Será que você não pode entender? entender, que eu sem você não sei viver. Sou mais, mais você do que eu, é assim que te amo. Sou mais, mais você do que eu, é assim que te amo. Sou mais, mais você do que eu, é assim que te amo. Muito mais, muito mais, muito mais que a minha festa, é assim que te amo. Sem você não existo verdes. Sou mais, mais você do que eu, é assim que te amo. Sou mais, mais você do que eu, é assim que te amo. Muito mais que a minha festa, é assim que te amo. Sem você não resisto pra mim, eu te amo Amanheceu, o sol nasceu Em mim viveu nova esperança O vento bom respira a paz De longe traz uma lembrança Quem dera estar ao lado seu E recordar o que já fomos Um sonho lindo, amor criança Momentos bons que já passamos Foram tantos que o tempo não conseguiu levar Todo som desde as sombras em cada manhã Tudo foi tão bonito, jamais vou esquecer Toda vez que o vento soprar Vou lembrar Vem se Quem dera estar Ao lado seu Não conseguiu Não conseguiu levar Você 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 Não conseguiu Um, dois, três Galo Nunca mais Se esquecerei Galo 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 Veja Veja Não diga Que a canção Que a canção está perdida Que a canção está perdida Você 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 Dois, três, três, para cruzar a ponte Nada Acabou Solta a voz Todo mundo assim Tente Levante Levante sua mão Sedenta Até comece a andar Não pense que a cabeça aguenta Agora se você Para Se você Uma voz Que manda Uma voz Que dança Uma voz Que tira Vai Tua 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 Tente outra vez Tente Não diga que a vitória está perdida Que é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Levante sua mão, se aguenta e recomece a tomar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira Eu não estou no ar Ei, tio Se a gente não tivesse continuado Nada disso tinha acontecido, olha só Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar Vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor Só vocês! E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Lembrei de tudo entre nós O amor vivido aqui Vai sempre do lado do negócio Vamos de novo! Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Pois à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Dá a impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Lembrei de tudo entre nós O amor vivido aqui Já esteve do lado em nosso sul Eu hoje procurei você dentro de mim Eu sei pra não te encontrar Mas te encontrei Você está como sempre viva no meu peito Como antigamente está do mesmo jeito A mulher mais linda que eu sempre amei Eu hoje quis te odiar Pela primeira vez E que me adianta te amar E não ter você Brustrei-me ao corpo e entrei Que é inútil tentar O meu coração só sabe te amar Então desisti Tentar te esquecer Disseram-me na minha vida Eu te esqueceria Então tornei-me no meu peito Pra esquecer você Bebendo Virei um amante E das madrugadas Uma tentativa desesperada Disseram-me no meu peito Disseram-me no meu peito Disseram-me no meu peito Ainda não foi dessa vez Que essa dor teve fim Mas vou olhar para dentro de mim Encontrar você tão viva como antes Viva açúcar e sal A mentira e a verdade Está feita mistura Do bem e da maldade Vocês dois se merecem Isso eu tenho comigo Foi paixão, traiçoeira A minha companheira É você falso amigo Um covarde sem força E você tão fingida Feito a louça no lixo Odeando a comida Quero ver se insuporta O que eu lembro do outro E é por isso que agora O amor que eu senti Em meu peito está morto Feito o medo e a coragem O perdão e a intriga A mocinho e o bandido Juntos na mesma briga Está feita mistura Está feito o tempero Dessa estranha paixão Saio fora de cena Quem condena vocês é o meu coração Um covarde sem força E você tão fingida Feito a mosca no lixo Odeando a comida Quero ver se insuporta O veneno do outro E é por isso que agora O amor que eu senti Em meu peito está morto Bendito sejam meus olhos Por corresponderem ao meu primeiro olhar As nossas mãos que afagaram Braços que abraçaram Com tanta emoção E desse momento pra cá Nem de brincadeira Nem de brincadeira não dá Pra pensar em separação Seria engraçado Nós dois separados Tentando viver Dois desnorteados Sofrendo e chandados Sem saber o que fazer Você vai comigo E eu vou contigo Pra onde você for Somos almas gêmeas Um macho, uma fêmea No ciclo do amor Somos almas gêmeas Tentando viver Tentando viver Dois desnorteados Sofrendo e chandos Sofrendo e jogados Sem saber o que fazer Você vai comigo Você vai comigo E eu vou contigo Pra onde você for Somos almas gêmeas Um macho, uma fêmea No ciclo do amor Somos almas gêmeas Um macho, uma fêmea No ciclo do amor Somos almas gêmeas Somos almas gêmeas Quando vejo você Indo embora Saindo de mim Choro Como criança E perder o brinquedo Que gosta Do seu amiguinho Como posso esquecer De você Se eu te amo Como posso esquecer Como posso esquecer De você Se eu te amo Pai Minha verdade Diga a ela que sou um menino Com pouca idade Vai Minha saudade Sentimento traz ela de volta No primeiro tempo O sentimento O sentimento traz ela de volta Como posso esquecer Como posso esquecer de você Se eu te amo Como posso esquecer de você Se eu te amo Meu amor Minha saudade Minha saudade Minha saudade Minha saudade Sentimento traz ela de volta No primeiro tempo Minha saudade Minha saudade O sentimento traz ela de volta No primeiro tempo Me diz como vai ficar Se o beijo O desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau pra dar incloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo O desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto Se o gosto e o cheiro Do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau pra dar incloido Que bate e desmonta Quando a tarde deixa A noite ocupar O seu lugar Quando as estrelas Aos poucos começam Brilhar Quando a brisa mansa Toca seus cabelos Nosso as mãos e sonhos Na areia que é feita Pra nós dois Fechando as amarguras Pra depois Versos pra você componho Entre beijos e abraços E os versos de paz É o barulho do mar A noite convida A caixota perdida Para repousar Copacabana Se transforma pra mim No meu paraíso Porque tem o caminho Quem eu quero e preciso A mulher que chegou E mudou minha vida Eu vou Copacabana Sendo assim Quero ser O eterno turista Porque o verde Oceano Que se perde Que vista Nem a cor dos olhos Da minha querida Entre beijos e abraços E os versos de paz É o barulho do mar A noite convida A caixota perdida Para repousar Copacabana Se transforma pra mim No meu paraíso Porque tem o caminho Quem eu quero e preciso A mulher que chegou E mudou minha vida Copacabana Copacabana Sendo assim Quero ser O eterno turista Muito perto Oceano Que se perde Que vista Tem a cor dos olhos Da minha querida install Vou te e procurar mesmo sabendo E vou ter o teu amor pela metade Se o teu corpo sempre está comigo O teu coração nunca se sabe E é assim que mato os meus desejos E é assim que vivo com você Tentando adivinhar teus pensamentos Me faço dono dos teus sentimentos Mas não sinto a mão do teu ser Você me faz sorrir Também me faz chorar Quando te vejo mim Depois de tanto amar Mata os sonhos meus E ressuscita A cada volta faz a vida mais bonita Tento te aceitar desta maneira Quem sou eu pra contestar os teus defeitos Deixo acontecer, deixo rolar O que pintar é bom e eu aceito E é assim que vejo a minha vida Parte do mistério que é você Tão forte pra matar-me de saudade Tão frágil pra seguir Tão frágil pra seguir minha vontade E a todo instante eu quero ter você Você me faz sorrir Você me faz sorrir Também me faz chorar Quando te vejo mim Depois de tanto amar Mata os sonhos meus E ressuscita A cada volta faz a vida mais bonita Mata os sonhos meus Seu corpo é uma fonte de desejo Que fascino com os seus beijos Tudo que faço me lembra você Me vejo em meus sonhos, em pensamento Não despeço um só momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim No meio da noite uma dor me consome No meio da noite uma dor me consome No meio da noite uma dor me consome Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é um jardim E aos poucos foi crescendo Me tomou conta de mim O meu coração é um jardim O meu coração é um jardim Não tem pra mim Uma flor nos cabelos Hoje eu quero chamar Gente, a gente se acertar A luz bem acesa E a tristeza que hoje não dá De tudo escancar Hoje A gente já não faz amor A gente já não faz amor Se nenhum dos dois mais liga O louco ou tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Seu amor é uma semente Seu amor é uma semente Eu quero ir embora Chegar Aligando o seu velo Preparo o chão Põe o rio no gel Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Uma flor que eu gosto Pra ele te pensar Use aquele perfume Pra mim não me amar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe uma caneta A luz bem acesa Me avisa a tristeza Que hoje eu vou Seguro no céu Sobre-se Só você Diz pra mim Que este adeus é de mentira Não faz assim Deve haver outra saída É pedir demais Pro meu coração Te esquecer É pedir demais Ele jamais vai entender Pense outra vez Nos momentos que passamos O amor que a gente fez O amor que a gente fez Nas promessas que juramos Esse coração não pode nem Pensar em te perder Desde outra vez Desde outra vez Não vivo sem você Desde outra vez Não vivo sem você Só de pensar em te perder Só de pensar em te perder Fico louco Por que tentar me esquecer Por que tentar me esquecer Se faço tudo por você Só por você Não jogue fora o amor Que eu te dei Não jogue fora O amor Que eu te dei Pense outra vez Nos momentos que passamos O amor que a gente fez O amor que a gente fez Nas promessas que juramos E esse coração não pode nem Pensar em te perder Pense outra vez Não vivo sem você Pense outra vez Se faço tudo por você, não jogue fora o amor que eu te dei, não jogue fora o amor que eu te dei. Quando eu estiver longe de ti, ouça esta canção querida, que eu cantarei só pra você. É um pedacinho de minha vida, no rádio está tocando essa melodia, que a ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordarás, daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão. Pedaço de minha vida, razão do meu padecer, serei sempre teu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerás, porque minha voz pra sempre ouvirás. No rádio está tocando essa melodia, que a ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordarás, daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão. Pedaço de minha vida, razão do meu padecer, serei sempre teu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerás, porque minha voz pra sempre ouvirás. Ao entrar em meu quarto em silêncio, o cenário me lembra você. Uma lágrima molha meu rosto, um soluço me sai sem querer. Até mesmo a fotografia, dedicada a você, carregou, só deixando lembranças amargas, carregando a felicidade, destruindo o restinho de amor. Vivo implorando pra que você volte, amor, para que eu volte a sorrir. Vê se volta, amor, não vou cansar de gritar, pra que volte, amor, meu coração vai vibrar. Vão de amor. Vão de amor. Até mesmo a fotografia, dedicada a você, carregou, só deixando lembranças amargas, carregando a felicidade, destruindo o restinho de amor. Vivo implorando pra que você volte, amor, para que eu volte a sorrir. Vê se volta, amor, não vou cansar de gritar, pra que volte, amor, meu coração vai vibrar. Volte, amor, meu coração vai vibrar. Volte, amor.